Então vamos cantar junto essa canção Mãe de todos nós É a Mãe de todos nós, amém? Tá bom! Oh Maria, Virgem Pia, eu te salvo com alegria Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo Mãe de todos nós, rogai por nós Oh Maria, és bendita, entre todas as mulheres Decidida, visse-se a Jesus Cristo Mãe de todos nós, rogai por nós Quero te saudar, colocar a coroa Começo a rezar, meditando teus caminhos Essa é minha mãe, que me trata com carinho Vem de ser no Santa Mãe do céu Nossa Senhora, eu estou aqui Vi te saudar e agradecer por tudo na minha vida Nossa Senhora, eu estou aqui Vi te saudar e agradecer por tudo Mãe que deseja a Deus Por amor a seus filhos Mostra como seguir A teu filho Jesus Cristo Mãe que deseja a Deus Por amor a seus filhos Mostra como seguir A teu filho Jesus Cristo Fala pra nossa Senhora Aparecida Ó Maria Aparecida Eu te salvo com alegria Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo Mãe de todos nós Rogai por nós Ó Maria, és bendita Entre todas as mulheres Procedida E se sim a Jesus Cristo Mãe de todos nós Rogai por nós Quero te saudar Contra a coroa Contra a surpresa Meditando teus caminhos Essa é minha mãe Que me trata com carinho Vem de ser no Santa Mãe do céu Nossa Senhora, eu estou aqui Vi te saudar e agradecer por tudo na minha vida Nossa Senhora, eu estou aqui Vi te saudar e agradecer por tudo Mãe que deseja a Deus Por amor a seus filhos Mostra como seguir A teu filho Jesus Cristo Mãe que deseja a Deus Por amor a seus filhos Mostra como seguir A teu filho Jesus Cristo Viva Nossa Senhora Viva Nossa Mãe Viva Nossa Senhora Viva Nossa Mãe Amém Então vamos cantar junto Essa canção Mãe de todos nós É a mãe de todos nós Amém? Amém! 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 Oh Maria, Virgem Pia Rio de salvo com alegria Mãe de Deus Mãe de Jesus Cristo Mãe de todos nós Rogai por nós Oh Maria, és bendita Entre todas as mulheres Decidida Vice-se a Jesus Cristo Mãe de todos nós Rogai por nós Quero te saudar Colocar a coroa Começo a rezar Meditando teus caminhos És a minha mãe Que me trata com carinho Vem de ser no Santa Mãe do céu Nossa Senhora Nossa Senhora Estou aqui Vi te saudar e agradecer por tudo Na minha vida Nossa Senhora Estou aqui Vi te saudar e agradecer por tudo Mãe de Deus Mãe que desce a Deus Por amor a seus filhos Mostra como seguir A teu filho Jesus Cristo Mãe que desce a Deus Por amor a seus filhos Mostra como seguir A teu filho Jesus Cristo Mãe de Deus Fala pra nós Mãe de Deus Mãe de Deus